Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Então, por acaso, esse foi o primeiro vídeo que você esteja assistindo só para explicar que se trata de uma série de conversas, entrevistas com curadoras e curadores de diferentes gerações, diferentes regiões do Brasil e diferentes práticas curatoriais também. Então, hoje a gente tem aqui, do outro lado da tela, digamos, literalmente do outro lado do mundo, uma curadora e mantendo a nossa tradição aqui, antes de eu, claro, agradecer a presença dela, o tempo dela, o interesse, eu queria pedir para ela se apresentar, em vez de eu falar quem é ela. Bem, olá! Eu sou Daniela Labra, sou crítica de arte, curadora, independente, pesquisadora, doutora em História e Crítica da Arte pela UFRJ, Rio de Janeiro. Enfim, atualmente, já nos últimos três anos, eu vivo em Berlim e trabalho na Ponte Alemanha-Brasil já durante esse tempo e desenvolvo projetos ligados a questões da performance, arte política, enfim, desconstruções de narrativas cristalizadas da história da arte. Acho que estamos aí todos num processo de um pensamento anticolonial. Isso me acompanha e, enfim, vamos desenvolvendo todas essas práticas dentro desse grande frame, por assim dizer. Ótimo. Daniela, primeiro, claro, de novo, obrigado por estar participando aqui da série de entrevistas. E eu queria começar do começo, sendo bem clichê nessa minha frase, bem redundante também. Queria que você comentasse um pouco como é que se deu essa sua relação com as artes no geral, não vou falar artes visuais, vou falar artes no geral. E tem uma coisa que chama atenção na sua trajetória, que acho que difere de muitos curadores, não só da sua geração, mas de outras gerações do Brasil, que é o fato de que você começou, né? Você se graduou inicialmente em teoria do teatro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o teatro, desse seu desejo de estudar teatro e como é que foi a sua entrada pelo corpo, digamos assim. Bom, eu trabalhei como atriz, né? Eu fui atriz profissional, tirei um registro profissional bastante jovem, com 18, 19 anos, já tinha feito caos na escola de teatro, feito algumas peças, trabalhava também, fazia uns bicos em produção teatral, tinha participado de alguns trabalhos com o grupo Tá Na Rua, a Miradade, tinha bastante espontâneo, performático, enfim. E também, como o teatro tá na rua, né? Tem essa atitude de ir pra rua e ser bastante popular também, ao mesmo tempo bastante político. Então, isso marca a minha própria trajetória como atriz jovem, né? Jovem atriz. Fiz algumas coisas em televisão e tal, merchandising, propaganda, aquelas coisas. E na hora de entrar na faculdade, eu optei por fazer teoria do teatro, porque, enfim, já tinha o registro de atriz, né? Então, não faria sentido fazer uma faculdade de interpretação pra mim. Então, e aí fui. Eu fui me interessando pela parte teórica, pela parte histórica, né? Acho que eu tenho isso também de casa. Eu fui criada pela minha mãe, divorciada, que é uma cientista política. E, enfim, tive esse respaldo aí em casa, né? Sempre com muitos livros. Embora eu tenha sido uma péssima aluna na escola. Repetindo algumas vezes, isso causa, costuma causar um certo choque nas pessoas. Mas, e aí, na teoria do teatro, enfim, comecei a achar tudo aquilo muito interessante e fui embora, né? No final da faculdade, já no último ano mesmo, veio uma pesquisadora dar uma aula como professora convidada. Ela tinha feito um mestrado em performance e ela tinha estudado artista orlã. artista francesa, né? Da década de 60 e que, enfim, é super atuante e tal. E um dos trabalhos mais conhecidos naquele momento, isso era a década de 90, a Orlanti é feita uma série de performances transmitidas ao vivo, em streaming naquele tempo, né? Via satélite e que ela se operava. Fazia uma série de cirurgias plásticas, né? Para questionar mesmo o próprio conceito de beleza idealizado na história da arte, né? Então, ela pegava, não sei, ela fez acho que sete operações. Em cada operação, ela procurava moldar no corpo dela um traço de alguma obra de arte, enfim, dita, canônica da história da arte europeia e onde a mulher aparece, né? Dentro daquela beleza idealizada, né? Branca, com traços finos e tal. E ela, então, faz, não sei, coloca as bochechas de uma figura, de uma pintura do Botticelli, alguma, a testa da Mona Lisa, enfim, assim vai enquanto ela sofre essas cirurgias que eram transmitidas ao vivo, com os médicos e a equipe médica vestida com trajes feitos por Jean Paul Gaultier e outros estilistas. Ela se mantinha acordada, ela tomava só anestesia local e ficava lendo, então, trechos de passagens, né? De tratados de história da arte, tratados de filosofia, sobre o belo, né? Sobre a questão da harmonia, naqueles artistas e também, enfim, na própria concepção, né? Conceitos e noções bem arraigados que definiriam o que era a beleza clássica, né? Então, me chamou muito a atenção aquilo justamente porque não era teatro, né? Não era ensaiado, não era encenado, havia uma encenação, mas, de fato, aquela pessoa estava se submetendo a cirurgias plásticas, né? Ao vivo, no seu corpo. E aquilo, depois do registro daquilo, virava outro trabalho, enfim, mas me interessava, sobretudo, essa coisa ao vivo. E que não era teatro, porque não era ensaiado e não era também 100% a vida como ela é, porque ninguém faz esse tipo de operação, né? Oi, vamos, né? Oi, equipe médica, vamos usar uma roupa do Jean-Paul Routier. Isso não existe, né? Então, era algo mais. E era super bizarro, por um lado, mas, ao mesmo tempo, esse bizarro me chamava a atenção, né? O que, para algumas pessoas, era bizarro. Pouco a pouco, fui achando aquilo muito interessante, como essa linguagem entre, né? E, na época, também, no final da universidade, eu estava interessada muito pela produção de videoarte, mas, sobretudo, videoinstalações. E aí, um autor, para mim, um artista daquela época que me marcou demais foi o Tony Ausler. O Tony Ausler, ele cria, né? Ele vem, também, de uma tradição de cinema, de roteirização, de script, de novela, né? Então, ele vai juntar psicanálise com textos, diálogos, né? Roteirizados e escultura e projeção de personagens nas esculturas. Então, ele cria uma espécie de teatro escultórico, instalativo, em que os personagens são umas coisas, umas formas amorfas, né? Assim, deformadas, mas com uma boca e que falam um texto sobre esquizofrenia e, sei lá, e tesão, sabe? Umas coisas... É um artista muito interessante, um novaiorquino. Então, aquilo era o que estava me moldando naquele momento, né? Então, eu comecei a me afastar mesmo do lugar do teatro. Como atriz, já não me interessava mais trabalhar. Fui me desenvolvendo como pesquisadora. E, também, nessa época, no final da faculdade, eu trabalhava com o Daniel Sinise. Eu fui um ano secretária dele no ateliê, com 20 e poucos anos, e foi muito importante para mim, né? Então, juntou. Esse universo das artes visuais se juntou. E, sobretudo, a entrada foi, exatamente, pela performance e pela videoarte. Entendi. Não, é porque, se não me engano, eu li em alguma entrevista sua, enfim, ouvi em algum vídeo, porque eu ouvi vários vídeos seus no YouTube também, falando da sua trajetória, enfim. Entrevistei para o Prêmio Pipa, que você deu em 2015, eu acho. Porque, numa das entrevistas, você falava que a primeira vez que você havia tido entrado em contato com a ideia de curador ou curadoria foi quando você foi para Madrid, eu acho, entre 99 e 2000. Você fez uma especialização, né? Então, eu queria que você comentasse, assim, um pouco quando que essa... Duas coisas, né? Quando que essa possibilidade da curadoria entrou na sua vida? E queria que você comentasse também sobre esse seu mestrado, sobre a figura do artista-personagem que você fez na Unicamp, né? Que sempre me pareceu curioso, né? Que te levou a sair do Rio e ir lá para Campinas. É, bom, na verdade, aí eu come... Quando eu acabo a faculdade, eu começo a rodar, né? Eu acabo a faculdade e aí, pouco depois, eu vou justamente... Eu venho, faço um mochilão desses por aqui e já tinha em vista fazer uma especialização. E, na época, enfim, o real, né? O câmbio estava muito baixo e era bem barato, assim. Relativamente ao que é hoje, né? Estudar na Espanha. E ali eu tinha visto, então, essa especialização em comunicação e arte. Aí fiz um mochilão, acabei com um resto aí de dinheiro que sobrou, consegui um lugar para morar e fiquei um ano. Então, consegui uma bolsa nesse Master, né? Um curso de uma especialização em comunicação e arte. E, justamente, aí eu conheci o ofício do curador, que eu até então desconhecia. Porque, justamente, eu já estava cansada. Não me interessava mais, né? Trabalhar como atriz. E eu tinha feito muito trabalho em produção, produção de evento de moda. Enfim, produção geral, produção cultural. Era aquele grande bico, né? Para ganhar o dinheiro. E eu também não queria mais trabalhar como produtora, porque me parecia uma coisa bastante vazia. Eu queria continuar estudando, queria trabalhar com artes, mas eu não queria mais estar no lugar do artista, né? Da atriz, tá? Ali no palco, na frente. Então, ao fazer essa especialização, que era uma especialização que hoje em dia está muito melhor. Na época, eu acho que a gente era a segunda turma, era um curso bem, mais ou menos, assim. Mas foi importante porque abriu para várias frentes. Você experimentava um pouquinho, fazia pequenos treinamentos, né? Por assim dizer, ele tinha aula também. Mas um pouquinho em cada parte da cena, do próprio sistema, né? Então, você tinha desde a oficina de gravura até visitas à feira de arte e visitas comentadas à galeria sobre o que é o Marchand, enfim. Uma introdução à crítica de arte, à filosofia contemporânea. Glimpses, assim, sabe? Flashes. Isso foi muito importante. E aí, numa dessas, uma pessoa, uma colega do curso, falou Ah, pelo que você fala, você devia trabalhar como curadora. Nossa, curadora? O que é um curador? Eu lembro perfeitamente desse momento, no metrô. O que é um curador? Ela, ah, o curador é o cara que pensa, que pesquisa, pensa toda a pesquisa e que monta a exposição, pensa um projeto de pesquisa que depois vira uma exposição. Aí, nossa, realmente me encantei, achei que era aquilo mesmo. Aí fiquei fora do Brasil quase um ano e meio e ao terminar o curso, então eu voltei para o Brasil, um pouco a contragosto, porque eu queria estudar mais, mas enfim, estava ilegal, sem dinheiro, não tinha possibilidade, não tinha documentos. E aí voltei, voltei e voltei querendo já, com muito claro, que eu queria trabalhar com curadoria de arte brasileira. Na época, final dos anos, isso foi em 2000. Em 2000, a arte brasileira começa a entrar num processo de boom, de todo um interesse internacional. Eu lembro o El País e umas revistas, a revista Lápis também, que era uma revista de arte bem importante, madrilhenha, se não me engano. Enfim, revistas e jornais com suplementos especiais voltados para o Brasil. A revista Big também tira uma edição especial para a arte brasileira, fotógrafos, estética, estética da periferia. Isso era uma coisa que estava sendo muito discutida naquele momento, essa noção do local e global, e aí a estética da periferia, os países periféricos, a cultura periférica com toda a sua potência, a própria emergência do mercado de bens culturais pirateados, como sendo todo um novo mercado se abrindo e por aí vai. Então, era um ambiente em que voltar para o Brasil era também muito interessante. Então, eu volto e aí fico trabalhando ainda um tempo com festivais, fiz dois festivais de cinema, e aí até que eu resolvi, quase um ano depois, realmente a situação no Rio estava muito difícil. Não vou dizer que está como hoje, porque eu não sei, eu estou, sei lá, eu acho que está muito difícil no Rio hoje, mas estava parecido, assim, em 2000, e eu acabei indo para São Paulo. Em 2001, eu vou para São Paulo e fico quase três anos em São Paulo. Aí em São Paulo, eu começo a trabalhar com galerias de artes, faço outras feiras, projetos e tal. Então, eu falo tudo isso assim, porque para mim é super importante ter essa base, sabe? Essa base de mercado, essa experiência, experiência com venda. Eu sou péssima vendedora de obra de arte, eu vendo o conceito, pá, linda. Agora, eu faço exposições, vender a mercadoria é muito difícil, assim, é uma coisa que eu acredito muito pouco, porque também me interessa trabalhar em outro lugar. Mas eu fiz isso, e fiz feiras, e fiz projetos de feira, e aprendi a lidar com seguro, transporte de obra, fazer ficha digital, enfim, um monte de coisa. E recibo, e certificado, receber museólogo e tal. Então, são várias coisas que eu fui aprendendo no trabalho com galeria, além de ler muitos textos de arte. E, ao mesmo tempo, eu fazia o grupo de jovens críticos, um trabalho com o Lorenzo Mami no centro Maria Antônia. Estando em São Paulo, eu resolvi fazer o mestrado, e a ideia era fazer com o Renato Cohen, que escreveu um livro super importante de performance, que é a performance como linguagem, e também o Work in Progress na cena contemporânea, se eu não me engano, é o outro livro dele. Mas esse primeiro livro, a performance como linguagem, era o livro que discutia performance nas artes, não só nas artes visuais, mas a performance, o performático, enfim. Era o livro, era a referência. E eu quis fazer mestrado com o Renato, e ele dava esse mestrado. Ele era professor da Unicamp, além da USP, de artes do corpo. E na Unicamp, enfim, era pública, eu fui para a Unicamp, mas infelizmente ele faleceu no meio do processo, e eu acabei sendo coorientada por outro professor, coorientada não, orientada pelo professor Ernesto Bocara, e tive uma ajuda na coorientação do Lúcio Agra, que também é uma referência, hoje em dia, em pesquisa nessa área da performance. E assim foi, então acabei defendendo esse mestrado e inicialmente o meu mestrado era para discutir o trabalho do Tony Ausler e a ideia da videoescultura. A minha ideia era discutir a videoescultura como personagens, como uma narrativa, porque tem um teórico do teatro, um teórico modernista, inglês, que justamente ele vai falar que o futuro teatro, o teatro do futuro, seria um teatro sem atores, um teatro só com bonecos. Então, baseada nessa ideia, eu iria falar do trabalho do Tony Ausler, ele fazendo relação com outros artistas, mas o Renato achou que não, que eu tinha que falar de artistas brasileiros, da produção brasileira. E aí me chamou a atenção como havia uma série de artistas produzindo trabalhos que partiam de um dado autobiográfico, que eram performáticos, mas que eram além, eles eram personagens de si próprio. a partir das suas questões, das suas ansiedades, alguns traumas, alguns tinham traumas também por desenvolver, enfim, surgiam então esses trabalhos, ficções, personagens ficcionais a partir da própria biografia daquele artista enquanto performer da sua história. Então, me interessei e fui falar sobre isso e gerou então a minha primeira exposição institucional no Centro Cultural Maria Antônia e depois nós fomos para Ribeirão Preto também. Agora eu não me lembro mais a instituição, mas enfim, o Museu de Artes de Ribeirão Preto, não lembro. Mas fomos para lá também. Não, mas bacana, e bacana você ter feito parte desse grupo dos Jovens Críticos, com o Lorenzo Mami, porque outras pessoas que eu entrevistei, que pretendem entrevistar, passaram por lá também, Fernanda Pita passou por lá, se não me engano, Cauê Alves passou por lá também, Thais Apaghares, a revista Número, também foi muito importante. E essa exposição que você fez também me chamou a atenção, enfim, claro, nomes que são recorrentes em parcerias contigo e que seguiram com a produção, como, por exemplo, Lia Chaia, Fábio Tremonte, Abris da Baltar. Então, é interessante ver também como tem, claro, esse círculo de relações, essas redes também que se criam. agora, paralelo a sua primeira curadoria, o arte do teu personagem, tem uma coisa que também me chama a atenção na sua trajetória, que é esse website, o Artesquema, que, como eu estava até te falando antes, eu comecei a graduação em Estrada da Arte na UERJ em 2004 e, desde esse momento, eu lembro de acessar o site de professores como, sei lá, o Marcelo Campos, falarem para acessar o site, que era um momento também pré-WhatsApp, pré-Facebook, pré-Instagram, pré-3G, 4G, etc. E era um site que eu estava olhando agora, agora não, nesses dias antes de entrevistar, e ele foi inaugurado com uma postagem no dia 13 de junho de 2004. E aí, nessa primeira postagem, eu acho muito interessante o final do seu texto, você escreve assim, você fala da sua ideia do site, você fala, ah, esse site, é o universo estranho, é sobre, esse universo estranho, diz que se denomina arte contemporânea. Quem quiser contribuir, que apite. E aí tem uma exclamação, assim, no capítulo. E aí, dias depois, você vai falar da exposição do Maria Antônia, que foi adiada por causa da greve, eu acho, dos funcionários, né? E aí, quando eu zapiei as páginas, e na diagramação atual são 67 páginas, 69 páginas, é muita coisa, é super interessante, aquele trabalho de stalker, né? É super interessante, porque... pesquisador, tá certo. Que bom. É super interessante, porque você compartilhava editais, mas não só editais do Brasil, mas editais do mundo inteiro, tem residência no Japão, residência na Finlândia, residência na Rússia, prêmios, e você compartilhava também algumas obras de arte que você estava interessada, algumas exposições também que você estava fazendo, e também tinha um lugar de textos seus sobre assuntos do momento, digamos assim. Então, claro, isso me faz lembrar um pouco, com todas as diferenças entre vocês duas, um pouco o site que a Daniela Nami tinha, o Pitadinhas, que também tinha uma coisa de comentar temas do momento. Então, por exemplo, em 2006 tem uma greve na Helioitsica, se não me engano, se fecha o Centro Municipal de Arte Helioitsica aqui no Rio de Janeiro, e aí você faz um texto chamado Museus Fechados, uma interrogação, né? É normal, e uma exclamação. Teve também uma série de textos, não só que você escreveu, acho que na verdade você nem chegou a escrever, não lembro, mas você compartilhou uma série de textos sobre a Bienal que o Ivo Mesquita curou, com a Ana Paula Cohen, que depois foi chamada de Bienal do Vazio. Enfim, eu estou falando isso tudo por quê? Só para pedir para você comentar um pouco, primeiro, o nome, Arte Esquema, que eu acho ótimo, e acho ótimo não ter dois Es, é Arte Esquema, tudo é uma coisa só, e segundo, qual foi a importância desse website e da escrita também, de certa maneira, na sua trajetória, né? Porque, mais uma vez, não é toda curadora, tanto, enfim, da sua geração, como gerações anteriores, quanto posteriores, que se coloca nesse lugar da escrita, dessa sistematização, ou mesmo nesse lugar da divulgação de oportunidades para os outros, entendeu? Quero dizer assim, que isso me parece algo muito generoso também de você fazer, usar aquilo, saber que as pessoas visitavam e compartilhar essas chamadas públicas, né? Então, enfim, se puder falar sobre o Arte Esquema. Então, bom, eu ainda hoje, até hoje, vejo o lugar do curador como um agente, né? Agente, 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 nós somos agentes, né? Como outros agentes também, mas esse trabalho de agenciamento, que não é só botar o artista na instituição e apresentar para o galerista e aí o artista bomba e começa a vender, né? É mais do que isso, é um agente também com relação ao público, né? E a exposição, eu adoro fazer exposições, adoro montar, criar esse projeto, esse texto entre as obras e tal, mas assim, não é para mim, nunca senti que fosse para mim, sempre é para o outro, vai ter um público, vai ver, sei lá, se vai ter pouco público, mas assim, é criar um texto que, bom, estou muito feliz com esse resultado, mas é um resultado para o outro, também para o artista que participa, para a família do artista, para os amigos do artista, para a imprensa, para quem está chegando desavisado no museu, para as crianças, para quem não tem a menor ideia, para quem queria ver, para quem queria falar, enfim, então, e cada vez mais eu realmente acredito que essa história de arte, arte contemporânea, precisa de bula, acho isso uma falácia, me parece que a arte é livre, no entanto, o sistema é elitista, o que torna a arte elitizada é o sistema que a envolve, que dissemina, distribui, e aí é um problema de outra ordem, é muito complexa, política, social, estrutural, mas a arte em si, enfim, não vou dizer que ela é elitista, o objeto artístico, e aí, o blog, naquele momento, como você falou, 2004, pois é, não tinha nenhuma dessas redes sociais, e a ideia inicial era fazer uma espécie de coletivo, um lugar para que outros curadores, justamente o pessoal da Número, e outros colegas, porque estava surgindo aí toda uma nova geração de pessoas interessadas na escrita, então que esse lugar pudesse ser de outras pessoas também, por isso, a PIT, mas ninguém apitou, ninguém apitou, todo mundo falou, ah, vou mandar, não mandava, ah, tá bom, não sei, enfim, e eu tinha essa coisa de ficar pesquisando mesmo, já tinha, já tinha ido, eu não sou brasileira, né, assim, minha família não é brasileira, eu não sou carioca da Gema, eu cresço no Rio, mas sou chilena, aí sempre tive essa coisa de sair muito, aí já tinha morado fora do Brasil, voltava, tinha morado fora do Rio, voltei, eu estava começando a fazer uma série de conexões aqui nos países escandinavos, né, vim para a Finlândia, vim para a Suécia, e aí, quer dizer, isso, eu tinha muita informação que chegava para mim, eu recebia muita newsletter, muitas coisas, então, vamos botar para circular, né, porque era uma sede de saber, de conhecer, o nome vem de Metasquema, né, mas foi uma coisa muito espontânea, Arte Esquema, falei, ah, legal, tem que fazer alguma coisa com esse nome, a primeira coisa que eu fiz, eu criei um e-mail, no Gmail, e depois, enfim, eu fiquei com esse nome na cabeça, e aí, a Logo também, a Logo é justamente um Metasquema, né, do Helio de Circa, na verdade, uma gravura deles dos anos 50, por exemplo, essa aqui também é, e aí que eu peguei e pedi para, né, dar uma deformada, assim, e aumentar o número de camadas daqueles desenhos, né, e do Metasquema. primeiro lugar, não apague o site, pelo amor de Deus, deixe lá, porque eu acho que é incrível, não, é sério, e acho que é um documento, igual eu falei com a Daniela Nami, né, um documento de pesquisa incrível, mas eu fiquei me perguntando depois também, como que era, como devia ser diferente, né, ter o site naquele momento, sei lá, desde 2004, e depois escrever no Globo, escrever no Globo quando? Entre 2015 e 16, não foi? Ou foi 14 e 15? Foi, é 14 e 16. 14 e 16, porque é uma outra relação, né, a grande mídia tem aquela expectativa do dia que sairá o texto, e, enfim, talvez você quisesse comentar um pouco dessas diferenças, né, porque as polêmicas quanto a texto estão aí, né, eu falei com a Daniela Nami também sobre o texto dela, por exemplo, sobre o crime da Piraquê, eu lembro que no seu caso, olhando o seu blog, eu lembro que tem comentários sobre a Bienal do Vazio, assim como quando se escrevia no Globo, tiveram vários comentários, eu lembro, sobre o texto que você fez sobre o Ron Mueck, no MAM, e o texto sobre Imagine Brasil, né, no Instituto Tomiotaki, e aí foi interessante que já era o momento da era Facebook, né, em que você fazia o texto, compartilhava no Facebook, e ali embaixo, nos comentários mesmo, as pessoas já debatiam, né, então não sei se você quiser comentar essas diferenças de mídia, assim, de formas de escrita também. Na época em que eu escrevia para o jornal, eu também publicava os textos no Arte Esquema, né, e isso foi muito bom, assim, foi muito importante, justamente, eu pedi autorização para o jornal, né, para a editora, a Fátima Sá, então, depois de sair a crítica, na semana seguinte, ou no final da semana, quando já ninguém mais poderia comprar o jornal, mesmo encontrar, eu publicava, né, online. online, então era bom, porque era uma forma de falar com ainda mais pessoas, sabe, saber que eu escrevia um texto sobre uma exposição X, em que ele chegava, no mesmo dia, podia alcançar, sei lá, quantos leitores, 10 mil leitores, né, assim, em termos de Rio de Janeiro, é aquela coisa, né, quem consome, né, museu, cultura de museu, arte de museu, de galeria, é uma minoria, né, óbvio, mas eu tinha muitos leitores de uma vez só, a gente faz uma exposição, bota o textinho, uma exposição de galeria, né, a gente faz uma exposição, bota lá o textinho, bonito, tal, aí no dia da abertura, vão 300 pessoas, dessas 300, a metade lê alguma coisa, outras levam o texto pra casa, enfim, e acabou, né, querido, acabou, depois a exposição fica lá um mês e meio, e vão 25 pessoas, três leem seu texto, então, enfim, era bem legal, né, e o meu interesse também era ter uma linguagem acessível, sempre foi, eu gosto, assim, de poder falar sem menosprezar o conteúdo, né, e sem também infantilizar o interlocutor, né, no sentido, olha, você não tá entendendo, não, sem isso, mas poder ter um papo reto, e aí falar também, o que é fazer crítica de arte hoje, né, você me pergunta um pouco o que é, nesse sentido, a coisa da escrita, e o Alexandre Saia, ele também, tá gravando umas conversas, né, com artistas e curadores e pesquisadores, e numa dessas conversas com ele, ele justamente, ele me perguntou, é, por que que eu ainda assinava como crítica de arte, né, que ele achava isso, não por quê, mas que chamava a atenção pra ele isso, né, eu assinar ainda como crítica de arte, porque o que que é o lugar do crítico de arte hoje, como seria o trabalho do crítico, né, eu acho que pra falar de arte, precisamos falar de muitas coisas, né, assim, acho que uma boa bagagem de um crítico de arte contemporâneo, né, não de arte é contemporâneo, o crítico de arte do agora, né, pra assim dizer, é, é ter muitos canais ligados, temos que ser interdisciplinares, né, temos que ser interdisciplinares, eu não preciso falar de física quântica, mas o meu colega pode falar sobre física quântica pra desenvolver essas coisas, eu vou falar de outra coisa, nem todo mundo precisa falar das mesmas coisas, muito pelo contrário, né, mas a abordagem, independente dos campos, ela precisa ser interdisciplinar, né, e assim, eu tenho essa experiência como professora, comecei a dar aula bem cedo também, eu gosto, e também com uma fonte de renda, né, assim, sei lá, quando eu voltei pro Rio, já em 2005, eu já tava dando aula, curso livre, na Estácio de Saia, e aí eu fui fazer depois com o mestrado, eu fui professora substituta da UERJ, que foi uma experiência maravilhosa, né, e aí sempre também, com uma carreira acadêmica, em paralelo, dessa minha outra, né, trajetória, mais dentro do sistema de arte, né, e a mim sempre foi importante, assim, falar, falar com as pessoas, né, me comunicar, então, o crítico de arte, eu acho que ele tem que ter essa formação, sim, interdisciplinar e diversa, né, não importa qual seja, e, quer dizer, importa qual seja, né, mas porque essa interdisciplinariedade na abordagem é que construirá, né, o texto desse crítico, e, no caso, então, também ter esse trabalho como professora e, sobretudo, o que eu adoro como curadora, no sentido de montar as exposições, pensar num projeto expositivo, né, na ideia inicial daquele projeto, na montagem, na seleção dos trabalhos, na escolha, na montagem, na construção de um texto, no espaço, da instituição, do museu, da galeria, enfim, então, pra mim, também falar de arte num texto crítico, e aí tem a diferença de falar da arte do objeto, né, ou da trajetória do artista, ou, então, da exposição. E, também, pela minha formação na universidade, né, na teoria do teatro, nós tínhamos aulas de direção teatral e, também, outras aulas em que a gente era ensinado, né, a observar os diversos elementos de uma peça teatral, então, a iluminação, o cenário, né, além da interpretação do ator, a sonoplastia, né, enfim, o ambiente, o figurino, então, esse olhar, também, desse conjunto, né, que, onde eu fui ensinada pelo teatro, isso eu trago, também, na minha análise expositiva, quando eu falo de uma exposição, né, e eu acredito a exposição, também, como um espaço performativo, né, no sentido em que é um lugar que você vai ver uma narrativa, né, ver algo ser contado, muito embora não precisa ser uma narrativa linear, começo, meio e fim, né, mas são narrativas, e aí, também, o indivíduo, ele circula por esse espaço, e ele vai ter suas experiências, e criar, também, o seu próprio, o seu próprio mapa, ali dentro, né, enfim, então, acho que as coisas, elas estão, estão muito ligadas, sabe, eu não consigo desassociar, também, da minha prática curatorial, da prática crítica, e eu sei que algumas vezes, hoje em dia, eu acho que já deve estar mais fluido isso, né, mas muitas vezes, havia uma crítica no sentido de que, ai, é curador que escreve no jornal, né, que promíscuo, bom, o nosso meio, é, precário, latino-americano, é promíscuo mesmo, você tem que jogar nas onze, sabe, saber, né, chupar cana, suviar, e pular no pé só, bonito ainda por cima, muito jeito, tá, ganhando mal, não reclamo. Agora, já que você falou sobre essa promiscuidade, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma coisa, falando sobre a sua atuação no Globo ainda, que me chama muito a atenção, a sua escrita, e, eu acho muito bacana isso, porque, assim, em dado momento, claro, é, não só no Globo, mas em outras, em outros meios de comunicação, vou usar esse tema ruim, mas em outras revistas e jornais do Brasil, as pessoas que escrevem, ou escreviam crítica, também são, ou eram da curadoria, e muitas vezes, os textos eram 100% elogiosos, né, então, vou te dar um exemplo, se eu moro no Rio, tem quatro expostas ao mesmo tempo, vou escolher aquela que eu gostei, e vou falar bem, porque é meu amigo, eu já fiz aquela exposição, enfim, e sempre me chamou muita atenção, nos seus textos do Globo, eu ficava até ansioso pra ler, porque você não fazia isso, né, você, não fazia, é uma das poucas pessoas que falavam, olha, eu fui ver o Romu, que talvez seja até interessante, às vezes existia exposição, mas esse museu não tem dinheiro, que porra é essa? O que tá acontecendo aqui, né? Então, como que era pra você isso? Porque é uma coisa que eu sei que nos Estados Unidos, em diferentes países da Europa, há uma tradição muito forte da crítica, né, como esses juízes de opinião, sei lá, tem Jerry Saltz, Roberta Smith, Nova York também, mas eu sinto que no Brasil, especialmente, isso é muito, na minha geração, né, isso é muito freado, digamos assim, há um grande medo, muitas vezes, de se queimar com o meio, né, então não vou emitir uma opinião negativa sobre, então como que era pra você isso, assim? Ah, era ótimo, eu achava absolutamente honesto, era honesto comigo mesma, assim, tinha exposições ótimas, mas eu vou dizer, teve uma exposição, por exemplo, de um artista que eu, então, que eu gosto do trabalho, a curadora foi do Jovens Críticos, comigo, né, só que a exposição estava muito legal, era muito linda a exposição, então, assim, não é porque era o meu colega, sabe, era o Rodrigo Braga, uma exposição que ele fez com os troncos de palmeiras, que ao ser jogados fora, ele arrastou pra dentro da Casa França Brasil, e aquilo falava sobre tantas coisas, e me surpreendeu também a Thaís Rivic, que fez a curadoria, enfim, uma pessoa com quem eu tive muitas trocas, muito tempo, então, havia ali também um entendimento de que o trabalho era bom, de que o projeto era bom, e que era importante apresentar esse projeto, né, então, assim, deu um gosto escrever, não porque, ah, ele é tão legal, né, e, assim, era uma exposição que valia a pena escrever, um crítico de um jornal, né, que é o jornal, ainda é, não sei, o principal da cidade, do Estado, enfim, um dos maiores do país, você tem que falar da exposição, do Rodrigo Braga, na Casa França Brasil, e eu escrevi sobre isso, mas na maioria das vezes, sim, você tem razão, que bom que você percebeu isso, porque eu fazia questão, era muito honesta, inclusive, acho que até escrevi uma crítica, não foi, não sei se eu escrevi no Facebook, ou foi numa crítica da sua exposição, como era o nome? Não, escrevi no Facebook, escrevi no Facebook, é, ah, que horror, que horror, desculpe, mas olha, eu tenho vários momentos, assim, com várias pessoas, que a gente tem uma discussão primeira, e depois, nos aproximamos, e é ótimo, e é isso, e é bom, na verdade, né, porque a gente comete excessos, e, enfim, é uma bobagem também, eu acho que eu tô ficando mais velha, né, a besteira, assim, a gente é mais nova, a gente já vai taxando, tudo, pá, eu sempre fui bastante petulante, enfim, mas acho que você também, né, somos petulantes, pra gente poder conseguir as coisas, tem que ter um pouco de petulância, petulância, negociação, diplomacia, apesar de tudo, apesar de tudo, eu agradeço que eu não tenho fama de barraqueira, né, apesar de, de causadora, eu tenho fama de causadora, eu sei, mas de barraqueira não, né, então, são coisas diferentes, né, enfim, às vezes um barraco é necessário, mas causadora sim, muitas vezes, não sou eu que tô causando, são, as pessoas que eu convido, que eu acho interessantes, e que a gente pensa igual, e cara, a gente vai, um dando espaço pro outro, pra apresentar, pra pensar, e pra pedir desculpas também, né, enfim, pedir desculpas é muito importante, quando a gente se excede, o tempo passa, e a gente fala, né, existem coisas mais importantes, então, é, mas eu achava isso muito bom, achava bastante honesto, e tentava ter um pouco de ética, né, também aconteceu de eu falar, não é que tá, que a crítica, né, a crítica não é falar mal, né, é você analisar aspectos, é, complicados, né, aí no caso, sobretudo, eu falava de exposições, né, sabe, difíceis, é, o artista, sabe, você vê que tentou ir, mas não chegou, né, aí não fala com ninguém, fica um projeto complicado, né, a gente sabe que por trás, talvez, de toda uma parafenália, existe uma precariedade, aviltante, né, todo mundo fazendo cara de bonita pra foto, e atrás, ó, né, tudo assim, caindo aos pedaços, então, assim, eu achava importante falar sobre isso, também, né, então aconteceu também, eu escrevi uma exposição de uma curadora bem importante, mais velha que eu, com um artista muito, muito estabelecido, e eu achei que a exposição tinha bastante problemas, né, se colocava no espaço cultural público, com muita visitação, não sei, me pareceu tão pretencioso o projeto, era um projeto extremamente minimalista, conceitual e tal, como se não tivesse muito preocupado com o público que iria recebê-la, né, então, achei muito difícil, achei, e aí escrevi sobre isso também, nunca tive retorno dessa curadora, eu acho que ela não deve gostar de mim, mas, bobagem também, né. Queria voltar a essa, a essas suas experiências curatoriais, porque acho que tem uma coisa interessante na sua trajetória, que é essa relação com a performance, então, depois de se fazer o artista e personagem lá no Maria Antônia, defender o mestrado, e voltar para o Rio, você faz uma série, não de exposições, mas de eventos sobre performance, né, que eu acho que é até bacana pensar nesse sentido, teve o performance presente e futuro, em 2008, ganhou um volume 2, em 2009, e teve o festival performance arte Brasil, no MAM, em 2011, e eu até anotei aqui algumas pessoas que participaram, escreveram, na publicação, tem texto do Yuri Firmeza, da Bia Medeiros, se não estou enganado também, teve a participação dela também, eu acho, tem grupo empresa, Opa, Vará, Marcos Vinícius, grande artista, que infelizmente, enfim, faleceu super jovem, do Espírito Santo, ponto gore, Marco Paulo Rolo, então, é uma geração que, sei lá, eu acho interessante pensar, que é um momento pré-vinda da Marina Abramovic, que também, muitas vezes, se descreve uma geração mais nova, entende a performance no Brasil, e a prática, depois da vinda da Marina, o que eu vejo de relatos de uma geração abaixo de 30, falando como aquela exposição no Sesc, e como o documentário sobre ela, mudaram tudo, mas é bacana ver, se está atrapalhando isso antes da vinda dela, então, eu queria que você comentasse um pouco, como é que era organizar esses eventos tão grandes, e coordenar tanta gente, ao mesmo tempo, o Performance Arte Brasil, é muita gente participando, como é que foi para você estar nessa frente de trabalho também? Olha, na verdade, quando eu fiz o Artista Personagem, eu comecei a pensar sobre essas questões, da relação da performance no sistema da arte, e fui, também por conta do meu mestrado, conversar com o Eduardo Brandão, da Galeria Vermelho, e aí na época, em 2004, ele estava pensando em fazer uma agência para representar artistas performers, e aí ele me convida, então, para pensar junto a ideia dessa agência, que se chamaria Agência Verbo, e a Verbo acabou virando um festival Verbo, então, assim, o meu estágio inicial foram três anos como co-curadora da Verbo, eu idealizei o festival Verbo, junto com o Eduardo Brandão e o Marcos Galon, que hoje, enfim, desde então ele, eu saio desse projeto em 2007, é o último ano que eu participo, eu faço 2005, 2006, 2007, e aí, já em 2008, eu faço performance presente futuro, no Oi Futuro, e na verdade, esse evento são três anos, primeiro, justamente, eu convido a Orlan para dar uma palestra, palestra de abertura, isso foi para mim, foi para o público, mas foi para mim, que bom, né, ter um dinheiro e realizar, e trazer aquela pessoa, eu achava tão interessante, ela é muito interessante, então, abrimos com a Orlan, o segundo evento teve o Vitor Conte, já que é, enfim, uma estrela aí da arte conceitual, e da performance, e já na última fase da sua vida, ele estava dedicado a projetos de arquitetura, estava muito, muito decepcionado com o sistema da arte, com a mercantilização do sistema da arte, então, que se era para ele ganhar dinheiro, ele ia pensar em estruturas arquitetônicas gigantes, e umas coisas bem estranhas, assim, projetos que foram base, base em desenhos digitais, mas que, por sua vez, buscavam formas orgânicas, e que tinham a ver com a coisa da performatividade, né, do espaço em si. E aí, o último ano, a terceira edição, nós tivemos a participação das Guerrilha Girls, aí foi a primeira vez que elas vieram ao Brasil, e, enfim, depois elas vieram novamente em 2017, né, mas então foram três edições, e aí, em 2011, eu faço esse projeto, Performance Arte Brasil, já pensando no âmbito nacional, novamente, abriu-se um edital, patrocinado pelo finado Ministério da Cultura, que espero que um dia ele renasça, tal qual o Fênix das Cinzas, não é? Mais forte e poderoso do que antes, mas aí tínhamos o Mink bombando, né, e lançaram, portanto, um edital, que era um edital para festivais festivais de fotografia, de não sei o que, não sei o que, e performance. E aí, eram várias categorias, e havia a categoria com o maior prêmio, eram, seriam cinco projetos, né, um dedicado à performance, uma fotografia, e outras categorias, eu não lembro, e que seriam contemplados, seria um contemplado por região, né, então eu ganhei esse, o grande projeto de festivais, ganhei pela região sudeste, com esse projeto, né, do Performance Arte Brasil, foi um, ele foi inteiro, é, patrocinado, né, com dinheiro público, veja bem, que absurdo, né, nós pagamos aí, FII, cachê, produção, viagem, enfim, conseguimos realizar um projeto que juntou quase 60 pessoas ligadas a, né, a diversos setores das artes, mas com preocupações relativas à performance, e além disso, né, toda a equipe técnica que existe, né, e que é ativada para dar um suporte a um evento desse tamanho, né, enfim, então, não foi, não foi um presentinho, não foi, não foi uma mamata, foi um investimento, né, na formação de muitas pessoas, aí quando eu fiz esse festival, já foi, já estava há sete anos discutindo performance, fazendo esses eventos, eu estava sendo já considerada, assim, uma referência, né, na curadoria, enfim, com o trabalho de performance e tal, e eis que deu para mim, eu não queria ficar mais só associada, começou a me dar um pouco de angústia, sabe, assim, de ser associada, associada, sobretudo, a performance, e eu comecei a achar que aquele campo também já estava esgotado para mim, para as minhas pesquisas, e eu estava interessada em falar da arte contemporânea com as suas multiplicidades, incluindo a performance, né, você fala da Marina Abramovic, ela foi uma referência para mim, com certeza, né, enfim, sempre me interessei por investigar artistas mais históricos e reunir também a uma produção mais jovem, e isso se dá quando existem meios, né, quando possível, eu faço isso, né, misturo artistas mais jovens, iniciantes, com outros, aí, digamos, medalhões, com obras mais estabelecidas, né, que são referência. Então, já super conheci o trabalho dela, de toda a produção de body art, né, enfim, dos Estados Unidos, aí no Japão também tem coisas e, na Europa, em diversos países, tanto agora eu estarei, semana que vem começa um curso chamado Histórias da Performance e Arte, tentando também discutir essa prática para além do campo, do recorte, né, eurocêntrico, Europa, Estados Unidos, né, para além desses lugares. Mas, enfim, então, eu comecei a, me cansou um pouco, e aí eu fui fazer um doutorado, voltei para os estudos e o meu doutorado, então, se deu na área de História e Crítica da Arte porque eu também precisava estudar mais História da Arte, sabe, eu estava ainda, tinha muita bagagem já, mas eu queria estudar, queria ler, queria ler Teoria da Arte, História, Histórias, né, Teoria da Arte também, enfim, Filosofia, e aí eu fui fazer o doutorado e meu doutorado foi completamente dentro da História da Arte, né, enfim, fui para um percurso de internacionalização da Arte Brasileira e foi super importante, enfim, para, me ajudou muito a entender também processos, né, sobre o moderno, a modernidade, o contemporâneo, enfim, foi realmente um salto, assim, nas minhas pesquisas e, no entanto, a performance nunca deixou de acompanhar os meus interesses, né, enfim, agora justamente eu fui novamente convidada depois de muito tempo para escrever um texto, um artigo para uma revista da Escola de Museologia da Universidade de Brasília, me pediram um artigo sobre a performance, a relação da performance, enfim, no colecionismo, no museu, enfim, tem diversos eixos, né, mas para falar de performance, performatividade, enfim, dentro de coleções de museus e na instituição, então eu ainda estou pensando qual vai ser o recorte, né, então assim, agora volto a falar de performance já tem um tempo, mas de uma forma muito, muito mais, é, muito mais cômoda, né, porque assim, não falo só disso, né, falo de bastante, mas disso também, e eu queria... Isso é interessante, né, assim, isso de você não se enquadrar nisso, né, porque eu acho que, enfim, alguns curadores no Brasil se enquadram numa linguagem específica, né, só trabalho com vídeo, só trabalho com mulheres artistas, só trabalho com performance, ou, prefiro trabalhar exclusivamente com pintura, e acho que quando a gente olha as suas exposições coletivas, e já já a gente vai falar sobre isso, mas como o Depois do Futuro, como o que foi o Frestas, acho interessante essa mistura de linguagens, né, parece que isso te interessa muito. Agora, sobre o seu doutorado, eu queria só que você falasse um pouquinho mais, porque eu acho que é um doutorado super importante, acho que é um doutorado curioso também, porque ele é sobre história da arte, sim, mas eu diria que talvez ele é mais sobre historiografia da arte, né, mais sobre história da curadoria, história da criação de uma arte brasileira para um olhar internacional, né, assim, doutorado que está analisando o discurso, como é que a arte brasileira foi pintada e apropriada pelo discurso internacional, então, se puder contar um pouco, porque eu acho que é uma tese que foi até premiada na UFRJ, veja bem, então, assim, é uma tese que ela é muito bacana, ela é muito importante mesmo. É, pois é, ela foi premiada, depois eu ganhei o edital da Faperge de publicações, o edital nunca saiu, nunca saiu, nunca saiu, aí não publiquei, e agora está defasado, e agora, sei lá, virou, está virando artigos, né? Não, vai publicar, calma, vai publicar, mas aí justamente eu vou ter que fazer toda uma nova análise no final, por que então? Aí a sua pergunta, né? Me interessava perceber como se dá essa, como se dava criações de determinados clichês, talvez o ponto de partida tenha sido uma discussão que eu acho que não tem mais, né? Que é essa discussão do, ah, o que é arte brasileira? Quando é arte brasileira? Por que é arte brasileira? Eu sou artista brasileiro, então eu sou obrigado a fazer arte brasileira, enfim, né? E a gente vai vendo que muitas dessas categorias, dentro do sistema, da arte, do sistema de mercado, elas são muito úteis, né? Enfim, essa história da arte moderna é também a história do mercado, né? E a história também dos objetos, né? Então, e da comodificação de tantas coisas, da comodificação da cultura, né? Então, enfim, comecei a perceber isso, né? O oportunismo e a oportunidade de falar da arte brasileira ou da arte latina, né? E como isso vai sendo construído também. Claro, tem toda uma relação colonialista-colonizadora, né? Acho que naquela, na época da tese, eu defendo ela em 2014, o recorte termina em 2010, né? E foi muito interessante perceber como, né? A toda, toda uma inserção inicial da arte brasileira num cenário internacional, primeiramente, a partir dos Estados Unidos, né? na década de 30, nos Estados Unidos e junto também com todo um interesse sobre a arte latino-americana, né? E aí, enfim, essa relação, né? De quem vai construindo a narrativa a respeito de, né? Quem constrói essa narrativa é quem detém o poder, né? Então, como os Estados Unidos também na sua soft power, no seu imperialismo, soft power, hard power, também, né? Mas no primeiro momento, enfim, nessa diplomacia com os países latino-americanos, né? Essa América menor, né? América, America is the United States, e aí a gente tem los latinos, Latino-americanos, a América deixa pra eles, né? É relação com o México, enfim, então, como que nesse interesse americano, norte-americano, estadunidense, né? Vai ser um interesse econômico também, né? De nova colonização nesses lugares, né? E de imperialismo cultural, né? Como isso vai trazendo também um interesse acerca dessa produção artística, né? Uma produção latino-americana e no bonde do latino-americano a arte brasileira, né? E o Brasil, por ser um país de língua portuguesa, né? Ele se destaca, obviamente, de todo bloco latino-americano. Existe uma questão identitária aí, Além da questão histórica, porque são processos coloniais muito parecidos, mas que têm suas diferenças. E, obviamente, a questão idiomática, ela é fundamental, né? Então, também existe um pouco essa diferenciação, além também do tipo de composição da população, né? Da população brasileira, que é diferente da população, enfim, argentina, uruguaia, venezuelana, guatemalteca, né? Já para cima, enfim, caribenha. São configurações diferentes, né? E o Brasil, então, com a sua língua portuguesa. Isso também faz com que haja um outro olhar sobre essa produção, né? Mas, pouco a pouco, assim, foi toda uma luta, né? Para chegar até nos anos 70, eu diria que só nos anos 70, 80, é que começam a olhar para uma produção de arte, aí, no caso, latino-americana e brasileira, sem a pecha, por exemplo, de pitoresco, né? Era o pitoresco que estava em jogo. Tinha que ser pitoresco, tinha que ser solar, tinha que ser brasileiro, né? Ou latino-americano, mas o brasileiro, ele traz um outro dado, que é diferente, né? Do latino-americano, com suas referências, muitas vezes mais voltadas para, enfim, uma cosmogonia indígena, né? Relações com outro tipo de natureza também, né? O Brasil é o Brasil, né? Com toda a sua miscigenação, que é tão rica e também, enfim, vem do arcabouço tão problemático, né? É, bom, e aí, a gente percebe isso, a tese, então, vai numa análise, até 2010, é muito interessante perceber como nos anos 2000, então, começa todo esse interesse pela arte brasileira e foi muito importante perceber também, Perder novamente mais uma camada de ingenuidade e entender que o interesse pela arte brasileira também se dava por um interesse de mercado, né? A percepção de que o Brasil, finalmente, o país do futuro, né? ali no entreguerras ou no pós-guerra, a Europa destruída e também no começo do século XX, o país, o Brasil, era aquela promessa, né? Mas uma promessa moderna e parecia que, finalmente, então, nos anos 90, essa promessa moderna, ela estava aí aflorando, né? Com a ideia da globalização da cultura, que nada mais é do que um reflexo da globalização dos mercados, né? Então, o mercado brasileiro, ele se globaliza, e com isso também a disseminação da arte, né? Brasileira e das diversas manifestações artísticas, elas vão ganhando também uma dimensão, né? Comercial, né? E aí, com o governo Lula, entende-se também que há, aí sim, um soft power, né? Que existe essa possibilidade de exercer um soft power, uma força, uma presença, uma presença, firmar uma marca Brasil, né? Positivada, não essa coisa louca que a gente está vendo agora, né? Mas uma coisa positivada, que tudo bem, sustentada por um interesse de relações comerciais, políticas e diplomáticas, mas que a arte e a cultura brasileira vinham em primeiro plano, porque a arte e a cultura brasileira, as artes e as culturas brasileiras são riquíssimas, são impressionantes e sofisticadíssimas, né? E digo sofisticado não apenas no sentido de uma erudição, mas é a erudição popular também, né? É tudo isso que nós sabemos, né? É a rede, é o Zalobos, né? Temos, temos muitos extremos aí, né? Enfim, então, foi interessante perceber isso, a minha tese, ela termina com uma crítica ao governo Dilma Rousseff, que, que era, já tinha um, já tinha um, um perfil um pouco mais tecnocrata, né? Então, ela já, né? Coloca a Luísa Buarque de Holanda como ministra e ela já começa a interferir em todas, uma discussão que havia com as leis de direito autoral na internet, né? E de direitos digitais e outras coisas também, enfim, parecia um escândalo, um absurdo, mas já com a Dilma começa a ter, né? Um corte de verbas na universidade, na pesquisa e na área da cultura, né? Mas, ainda assim, diversas ações, elas se mantiveram. Mal sabíamos que chegaríamos nesse lugar, não é? Em que o Ministério da Cultura acabou e que a cultura não significa absolutamente nada, além de um peido na piadinha de uma atriz, não é? Outrora na moradinha do Brasil. Então, assim, eu preciso atualizar a minha tese. quando ela for publicada, justamente, eu vou precisar, e agora eu vou escrever um artigo que me foi pedido pelo próprio Renato Rezende, ele vai estar lançando uma coletânea de artigos de 2000 pra cá, e ele me pediu justamente para escrever um artigo a partir da última parte da tese, que é exatamente os anos 2000 e o boom da arte brasileira no mercado internacional, né? Enfim, mas aí nessa, determinando, encerrando, mas nessa análise toda, o que era muito perceptível era que apesar dessa disseminação da arte brasileira, enfim, é quase impossível se desvencilhar dos clichês, né? Talvez agora com todo esse discurso que tem, anticolonial e com exigências de retomadas de lugares de fala, né? Talvez a questão do clichê, ela pode aparecer menos explícita, né? Ou mesmo até, enfim, pode ser até subvertida, né? Mas o que eu percebi ali com essa pesquisa, analisei um monte de textos curatoriais estrangeiros e pouquíssimos não faziam relação à questão, né? Do exótico, da espontaneidade da forma, né? A cor. Oi? Como? A cor. A cor. o sensual, o calor, né? Que não deixa de ser verdade. Se não tá escrevendo um belga, vai escrever sobre arte brasileira, claro, ele vai ver calor, vai ver sensualidade, né, gente? Enfim, um polonês, um alemão, né? Vai ver essas características, né? O problema é se permanecer nelas, né? É como se elas fossem as definidoras dessa arte que tem que ser brasileira, né? Que, na verdade, tá aí no mundo. Não, é super bacana, assim. Tem a coisa legal que você faz também, você pega críticas, você fala da exposição o Brasil Body and Soul, você pega críticas escritas, sei lá, pelo Adriano Pedrosa, por exemplo, a respeito da exposição. Aí, depois do momento que você vai entrevistar alguns agentes das artes visuais, você tem um anexo, né? Eu acho, as entrevistas, você usa as entrevistas no texto também. então, acho que é bacana e acho que é muito complexo. E fico pensando também, claro, né? Como atualizar para os últimos dez anos e como que talvez essa tirada decolonial, digamos, quebre clichês, mas talvez, acho que é inerente a qualquer cultura, a qualquer momento da história, se criam novos clichês também, né? Então, daqui a dez anos, olhando para agora, que clichês ou que afirmações complicadas a gente não vai perceber. E aí, Dani, pensando a sua trajetória também, você tem um texto de 2015, você fez a revista Poieses, na UF, se não estou enganado, chamado Um Pesquisador Chamado Curador, o título do texto. Então, você fala muito sobre essa relação entre curadoria e pesquisa, você até cita o seu pós-doc, né? Como exemplo, na UFJ, que depois desembocou na exposição Depois do Futuro, no Parque Lage. E eu queria que você comentasse um pouco, assim, sobre essas duas, grandes exposições coletivas que você fez nos últimos anos, né? Assim, teve o Depois do Futuro no Parque Lage, teve o Frestas, em Sorocaba, né? Treinal do Sesc Sorocaba, que o título era Entre Pós-Verdades e Acontecimentos. E eu acho que tem uma coisa, você já comentou agora, mas eu queria só frisar, que me chama muita atenção, como você consegue trafegar e dialogar com artistas tanto diferentes na geração quanto na prática. Então, por exemplo, eu lembro que eu fui ao Frestas e me impressionou você ter na minha exposição Daniel Senise, Celina Portela e Débora Engel, por exemplo, e tem Miro Spinelli e Daniel Lee, sabe? Assim, na minha exposição, são gerações muito diferentes, são práticas muito diferentes e penso o trabalho do Daniel e da Débora, especialmente, em relação com o que o Daniel, que é Daniel Senise, com o que o Daniel Lee faz, o que o Miro faz, o cheiro todo no espaço, aquela ação na abertura, enfim. Então, eu queria, talvez, você comentasse, assim, mas talvez até mais de Frestas, como é que foi a experiência de fazer uma trienal que lidava com gente tão diferente, artista do mundo inteiro, um orçamento maior também, e como é que você se coloca nesse lugar, né? Entre um pessoal muito jovem e um pessoal já muito estabelecido, né? qual é o seu lugar como curadora no meio disso também, né? Bem, me interessam os trabalhos, né? Me interessam os trabalhos. No caso da, no caso da Frestas, né? Que justamente se fala do Depois do Futuro, foi uma exposição grande, um projeto grande pelo Parque Lage e foi através do Depois do Futuro que eu recebi o convite para Frestas, para o Frestas. Eles viram essa exposição e aí me convidaram para fazer a trienal. Na mesma época, assim que acabou o Depois do Futuro, eu quase praticamente emendei a exposição das Virgens em Cardumes e da Cor das Auras, né? No Museu Bispo do Rosário, que, embora, enfim, com uma estrutura menos espetacular e tal, e distante, tinha um orçamento razoável e foi esplendoroso trabalhar naquele lugar, né? Com aquele acervo maravilhoso e reunir pessoas também para compartilharem de pensamentos e ações que se colocam como pensamento relativas ao trabalho do Bispo do Rosário. Foi muito importante e, justamente, enfim, não estou respondendo, mas eu estou respondendo essa pergunta, o trabalho no Museu do Bispo foi super importante também porque não foi a primeira vez que eu tinha trabalhado num espaço que é um espaço de arte, Lumas, né? É um museu de arte contemporânea, só que dentro do antigo complexo manicomial, que uma boa parte já está virando, enfim, está virando condomínio, alguns legais, outros ilegais, né? Está cheio de grileiro, aí, de terra, mas tem também os ambulatórios e, na época, estavam fazendo toda aí uma urbanização às pressas por conta dos Jogos Olímpicos, né? Enfim, afetando também a área do museu e de todos os ambulatórios e a todo um público que vai ali para se tratar, né? Um público de saúde, né? Que procura pacientes de saúde mental, né? De tratamentos de saúde mental. Então, assim, ter feito esse projeto no Bispo, ele também estava dentro em Mendeio depois do futuro com o Bispo, enorme, né? Duas coisas muito grandes. No Bispo também tinha uma série de residências e ações sendo pensadas. O dia da abertura a gente abriu às seis da manhã com uma performance, perdão, coletiva da Eleonora Fabião, chamava Azul, 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 Azul. Ela saía seis vezes com um grupo de colaboradores, entre eles, os colaboradores estava Miro Spinelli também, e aí eles faziam coreografias e ações pelo entorno do museu e algumas dessas ações levando peças do acervo do Bispo, entre elas o manto, o manto da anunciação do Bispo, da apresentação. E que, enfim, depois eu soube que algumas pessoas me criticaram, ouvi algumas críticas no sentido em que havia uma fetichização do manto e de outras vestes do Bispo. Nós construímos umas caixas de acrílico gigantes e aí, tal como procissão, a Eleonora Fabião com o seu coletivo, os seus colaboradores, eles carregavam assim, como se fosse um sírio, a santa, dentro de uma caixa de acrílico, e saíram algumas vezes pelo entorno do museu. E justamente precisou começar às seis da manhã, porque às seis da manhã era o único horário que o sol estava bem baixinho, que havia alguma luz e que a museóloga, desesperada, com toda razão, lá do Museu do Bispo do Rosário, foi a única hora que ela deixou o pessoal sair para uma volta, sei lá, de dez minutos com o manto dentro dessa caixa de acrílico. Então, começou às seis da manhã a abertura e foi até às dez da noite que a gente encerrou com a festa rebola, com outras várias ações acontecendo ao longo do dia e tal. E aí, o público que a gente teve, eles trouxeram, organizaram ônibus que saíam do centro do Rio de Janeiro para o museu, o público era um público super, super diverso, super heterogêneo. Então, isso também já tinha tido essa experiência forte no Travessias 1, que eu fiz lá no Galpão Bela Maré também em 2011. Os festivais de performance também tinham isso, mesmo na Galeria Vermelho, traziam um monte de artistas e pessoas que nem eram do universo frequentadores da galeria. sempre me interessou isso, estar nesse outro lugar, enfim, esses riscos, lidar com esse risco, lugares menos engessados e falar com públicos diversos. Enfim, então, eu estava nesse momento e aí me convidaram para fazer a Trienal Freitas, foi ótimo, foi incrível, só tenho a agradecer as minhas melhores lembranças. Muito bom, uma equipe sensacional. e, claro, com todas as condições de trabalhar bem. No caso do Prestas, o que eu tenho dentro dessa diversidade é que, bom, todas essas exposições, como eu trabalho dentro de eixos temáticos e eixos de pesquisa, e eu também parto do princípio que a arte não tem uma verdade, a arte não tem uma verdade, a política tenta estabelecer uma verdade, a arte não, a arte não pode tentar estabelecer uma verdade, porque senão ela não é mais do campo da estética no sentido da filosofia, e aí eu não estou nem falando reivindicando uma herança eurocêntrica, estética, enfim, kantiana, nem me refiro a isso exatamente, temos a estética, a episteme, temos a gnosis, que é uma forma da gente pensar também a construção do pensamento criativo ou da criatividade que não passa necessariamente pela palavra e pela episteme. então a arte ela é algo muito especial, lida com o sensível, com a criação, com a criatividade, é política em sua natureza justamente por isso, por nos permitir, por permitir que possamos ir a outros lugares a partir dela e eu acredito que isso pode acontecer seja com um monocromo azul, branco, ou seja com uma performance, uma performance que vai falar sobre o corpo gordo trans, no caso da ação do Miro Spinelli. E aí esse arcabouço que eu construo para os meus projetos, ele acaba me dando muitas possibilidades de pensar o objeto que eu estou tratando. Então, depois do futuro que tinha a ver com uma pesquisa ligada à escola de comunicação da UFRJ, numa bolsa de pós-doc, o depois do futuro pensava, o grande nome era depois do futuro ruínas e reinvenções da modernidade nas artes visuais. Então, como que essas ruínas, como o próprio título diz, do moderno e da modernidade constroem esse contemporâneo e esse contemporâneo tão precário? No caso de depois do futuro, eu procurava falar sobretudo de artistas que moravam ou eram originários de países, enfim, do sul global. Então, era uma exposição internacional, mas tínhamos a Tereza Margoias, a Maria Tereza Alves, enfim, que são artistas, a brasileira, a outra mexicana que não moram em seus países de origem, mas que sempre têm questões relativas às suas regiões em mente. e aí, portanto, no frestas, no bispo, só para juntar rapidinho, a questão era relacionar a performance e o performático do trabalho do bispo com obras contemporâneas que trouxessem essa questão, tá? E, por fim, então, o frestas, entre pós-verdades e acontecimentos. Eu fico muito feliz com esse projeto, porque foi um projeto que eu pensei nele justamente para ele deixar um lastro, no sentido de que sempre podemos voltar a ele com as questões que estão sendo discutidas ali, tem o catálogo super bonito, ele foi editado pela Ana Maria Maia e a Júlia, esqueci o seu nome da Júlia, gente? A Lierve. A Lierve, exatamente, porque eu estou trabalhando com uma outra Júlia, e tem um sobrenome parecido, tem a Júlia Herbe, Ana Maria Maia, e elas fizeram, então, a curadoria editorial do catálogo, o que foi muito bom, no sentido em que tínhamos um diálogo, mas elas cuidavam dessa parte da publicação, de convidar as pessoas, os colaboradores todos, então, tem uma série de entrevistas e outros textos específicos para o catálogo, então, o catálogo em si também é um outro projeto, né? E aí, qual era a temática central, né, dessa exposição? Alguns eixos nos norteavam, né? Eu partia do próprio nome Frestas, né, pensando na ideia de interstício, e acho que como eu tinha vindo desse trabalho com o pessoal lá da, do complexo, né, do, enfim, do antigo complexo manicomial, onde estava o Museu Bispo do Rosário, eu comecei pensando na ideia de Frestas dentro da noção de interstício que é explorada por Guatari, né? Um espaço entre, e esse espaço entre, que é um espaço, é justamente, entre o que se chama lucidez e o que se chama loucura, né? Esse entre, justamente, é um espaço de extrema potência criativa, né? Então, nos faz pensar também que todo o processo criativo, não só do artista visual, enfim, mas todo o processo criativo, né? O processo de escrever também, enfim, de compor, compor um poema, compor uma música, de cantar, né? Do que seja, o processo criativo, ele passa por um momento que é esse momento entre, né? E que, coincidentemente, tem a ver com a própria noção na performance de persona, né? O performer em ação, ele não é um personagem, ele é algo entre, né? Algo entre o fulano que acorda de manhã e toma café e esse ser que ele tá apresentando para o mundo que também não é ele, mas que não é um personagem, não é a Branca de Neve, a Lady Macbeth, né? É outra coisa. Então, nesse espaço entre, né? Uma dita normalidade, um estado de surto, né? Estaria esse lugar da criatividade, da potência criativa, né? Então, eu comecei pensando dessa forma o frestas. Essa ideia de fresta. Ao mesmo tempo, toda a discussão sobre pós-verdade, né? Fake news, tal, isso tava começando a aparecer com muita força. Naquele ano, no ano de 2016, ou seja, no ano em que eu fui convidada para fazer o projeto, pós-verdade tinha sido o conceito, enfim, o tema, por dizer, mais citado pela mídia, sobretudo a mídia norte-americana, né? Naquele ano, naquele período. E eu achei aquilo muito interessante, A ideia de pós-verdade. Então, como que estava surgindo uma nova configuração, né? De um cenário político global, justamente, que se erguia e se construía nessa ideia da pós-verdade, né? Uma verdade que já não se pode confiar. Então, daí eu parti para a Hannah Arendt, né? Peguei um texto dela específico chamado Arte e Pol... É... Oh, meu Deus! Verdade e Política, perdão, né? O texto dela é de 67, em que justamente é a primeira vez que aparece esse termo da pós-verdade, né? Não termo, mentira, não é termo. Não lembro mais se ela fala de pós-verdade, mas ela fala dessa verdade construída. Então, o primeiro momento em que o conceito de pós-verdade surge é colocado como tal nesse texto, né? E justamente ela vai falar sobre isso, que quem detém a verdade é quem detém o poder, né? Quem detém o poder político, financeiro, enfim. São essas vozes que constroem a verdade, né? Bem, então eu junto essa ideia do interstício, o lugar da potência criativa, com a pós-verdade e a própria ideia de verdade em si, então eu fui atrás para tentar entender noções de verdade lá desde os gregos e em outras culturas também, em culturas indígenas, por exemplo, ideia da verdade. E aí voltamos para a estética, voltamos para a arte, né? E concluímos que em arte, enfim, a ideia de verdade ela é absolutamente expandida, né? A partir do questionamento de verdade, do entendimento de verdade em arte e do entendimento de arte em política, né? Percebemos como são diferentes e, portanto, também podemos levar esse questionamento da noção de verdade dentro de esquemas normativos, né? O que é a normalidade, né? E é essa normalidade que vai ditar o que é verdade, então uma verdade moral, né? Enfim, então é para te dizer que aí temos um leque de discussões e eu acredito que eu não estou ilustrando a minha tese com os trabalhos dos artistas, espero que não, né? Mas a gente fala eu tenho maior medo de de repente estar fazendo isso. Olha, isso é isso, aqui é isso. Não, na verdade, enfim, sim, tem um monte de trabalhos, foram 60 artistas, né? Cada um deles, se a gente vai, se a gente se aproxima do trabalho desse artista, a gente vai chegar nessas questões, né? Como ele está falando de verdade, como ele está destruindo noções, noções de verdade ou de normatividade, né? O que estamos vendo, o que eu acho que eu vejo e que na verdade é, né? Então, os trabalhos, eles traziam isso. Toda a nossa construção também, nossa ideia de história da arte, você falou super bem mesmo, a minha tese não é uma tese exatamente em história da arte, mas sim, é procurar construir uma historiografia crítica da história da arte, uma historiografia crítica da arte, né? Então, o que que é essa historiografia, é o modo de contar, né? O modo de escrever. E, de novo, né? Essa ideia de desconstruir a verdade, enfim, é algo que me interessa muito e que estava no freste, me interessam os trabalhos. Alguns artistas ali, eu já tinha trabalhado antes, muitos deles, eu não trabalhei antes, eu acho muito bom, muito saudável renovarmos os artistas, trabalharmos com pessoas novas, conhecermos novos trabalhos, eu acho isso fundamental, do que ficar ali sempre com os mesmos cinco artistas, seis artistas que a gente leva embaixo do braço. Ao mesmo tempo, muita gente, a gente já sabe como é que trabalha e é fácil trabalhar e é gostoso trabalhar e a gente se entende, a gente se diverte, né? Mas, não, eu procuro sempre também estar variando, né? Agora, Dani, seguindo aqui rumo ao nosso fim já, eu queria te perguntar um pouco sobre essa experiência de estar morando na Alemanha nos últimos anos, né? Assim, não só você, como outras curadoras, Cristiana Tejo morando em Lisboa, Kiki Mazzucchelli morando em Londres, enfim, como é que é essa experiência de ser uma curadora brasileira em Berlim? Eu vi recentemente alguns textos que você fez, né? Tem um texto que é o coletivo Berlim BR, se podar, a gente brota. Tem outro texto que você fez também The Latin American Art, a arte do sul panfletário, que não era exatamente, claro, sobre a Alemanha, mas tinha a ver com essa perspectiva mais internacional de uma arte latino-americana. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, quais são os desafios, como é essa mudança, né? É, bom, é sair do seu lugar, né? Onde eu já estava há 15 anos, apesar de ter morado, porque eu também morei em Barcelona, né? Morei em Madri, voltei, fui para São Paulo, fiquei no Rio, fui para Barcelona, voltei, fiquei dois anos e vim para cá, né? Bom, não foi fácil, porque não é fácil, né? Enfim, não estou no início da minha trajetória profissional, você vai para um outro país que tem uma língua super difícil e tem um sistema de pensamento super difícil, né? Porque é isso, a língua, ela também fala sobre a estrutura de pensamento desse povo, né? Então, assim, é super fechado. Belém é uma capital muito interessante, sabemos, né? Ela realmente, enfim, não é uma capital, não é uma cidade para ganhar dinheiro, aqui não é Londres, não é Nova York, né? Existe um limite do precário, assim, mas ainda assim é um precário com bastante conforto, né? Comparando com o que a gente sabe que é realmente precário, né? E é um hub internacional e de muitas pessoas também pensando em possibilidades de vida, em modos de vida aqui, né? Então, você não precisa ostentar o glamour, né? Muitos ostentam, mas, enfim, isso eu acho muito legal daqui de Berlim, né? É bem, é a coisa bem mais dura. Então, existe também, existe essa questão de ter deixado toda uma trajetória em um lugar de reconhecimento, foi louquíssimo terminar o Frestas, foi um projeto gigante e ter vindo para a Alemanha, aí realmente, depois do Frestas eu comecei a ficar mais aqui, o Frestas foi em 2017, terminou em dezembro, em 2018 foi um ano muito difícil para mim aqui, foi muito difícil, porque foi um ano de eleição no Brasil, né? Enfim, todo esse fascismo aí, né? Em ascensão e os sistemas meio que se, né? derretendo e eu aqui também tentando fazer coisas aqui, mas ano de eleição no Brasil é difícil, então o que eu tinha para fazer aí também foi ficando complicado. Então, 2018 foi um ano bem difícil, um ano de adaptação, de estar, de começar a aprender melhor a língua e... Só que aí o que aconteceu? Elegeram esse senhor, né? Brasileiro no Brasil e aí toda essa mentalidade que existe aí assusta muito. Eu tenho uma filha de 18 anos, aí é louca, de 12 anos, né? E que está numa fase super linda da vida. Imagina, 18? Não, que eu sou muito jovem, eu fui mãe adolescente, quase. Imagina. E... E aí, enfim, foi duro, né? Porque é isso, tem uma questão de, enfim, eu sempre brincava, eu falava, vai no Brasil, eu sou gostosa, famosa, aplaudida, querida, amada, lida, né? Uh! E aqui, tipo, gente, tenta se vir aí pra tentar comprar um saco de arroz no supermercado, filha. E vamos rápido aí nessa fila aí que você vai tomar um esporro, entendeu? Vaza, tá por? Ninguém quer saber que é você aqui não, vai lá, só não é ninguém, volte, né? Zero. E aí, enfim, isso nos faz pensar muitas coisas, né? Então, enfim, mas agora eu já tenho já tô aqui com uma rede também construída, é super interessante essa rede internacional que existe em Berlim, né? Uma rede solidária de trabalho, institucionalmente a entrada aqui é mais difícil, porque as grandes instituições são para os alemães, assim como a academia também, é pra quem fala super alemão, sabe? E eu também fui entendendo a minha posição, eu poderia ter feito um pós-doutorado, um segundo pós-doutorado aqui, é, mas eu comecei a entender também o meu lugar nesse sistema, né? Acadêmico, como alguém que é uma acadêmica dissidente, assim. E hoje eu lido disso de uma forma ótima. Me dava muita angústia vir com uma bagagem tão grande, sabe? Com tanto estudo, título, não sei o quê, porque eu gosto, eu adoro, é minha vida, ótimo saber dar aula, falar, fazer exposições. Fiz a Trienal, uma exposição linda, que eu acho que vai deixar um legado aí por muito tempo, justamente pela sua diversidade, né? Que inclusive até abalou as estruturas do próprio SESC na época, mexeu com todo mundo, toda a equipe se envolveu no Freitas, todo mundo, todo mundo, da assistente de produção três, a gerente geral da unidade. Todo mundo se envolveu, mexeu com todo mundo, emocionou a todos. Então, enfim, sair de um trabalho desse tamanho e vir pra cá, porque aqui, na Europa, o que é uma trienal do interior do Brasil, minha gente? Não é nada, entendeu? Porque tem 500 outras bienais dos interiores de todos os outros países, né? E sendo que sequer é uma trienal da cidade de Sorocaba, porque quando se dá nesse sentido, existe toda uma ideia de inserção num circuito de poder mesmo. É uma inserção da geopolítica da arte, digamos assim. E não, é pelo SESC. E o SESC é uma instituição estranha ainda, a nível internacional, porque ela é muito diversa, ninguém consegue explicar o SESC em duas linhas, né? Então, enfim, foi complicado. Mas já tô, como eu te falei, né? Tenho as minhas redes aqui, enfim, fundei agora também na pandemia, criei o Zite, que é essa plataforma de estudos em arte contemporânea, porque isso sim me deu muita angústia não poder continuar dando aula, sabe? Em escolas legais e tal. Embora eu comecei a dar aula no Node, que é uma plataforma super séria de cursos online, baseada aqui em Berlim, uma plataforma internacional. Isso foi maravilhoso, né? E também, volta e meia eu faço, dou uma fala, faço um workshop, enfim, as coisas, elas levam tempo e a gente é muito ansioso, né? E também eu não quero, né, ficar aqui envelhecendo, envelheço na cidade, numa cidade que ninguém sabe que eu existo. Aí é mais triste ainda do que só envelhecer na cidade, né? Enfim, mas aí já no ano que vem tem um projeto de exposição no NGBK, que é uma instituição bastante berlinense, fundada nos anos 70, fundada no lado ocidental, berlinense, e que se designa e se dedica, não é, a pensar questões da cidade, e também ela estimula e incentiva profissionais das artes e artistas que estão baseados aqui. Ela funciona como uma grande associação, é um espaço independente, mas muito já estabelecido, né, que recebe fundos, enfim, fundos do governo, né, berlinense, alemão, e aí você se associa, e é uma grande associação de artistas, ela funciona de uma forma cooperativada, sabe isso? Eu até toco um pouco dessa forma de existir aqui em Berlim, das diversas cooperativas e cooperações que existem, eu falo um pouco disso nesse texto dos coletivos, né, eu vejo isso, né, e ter a presença de brasileiros em muitos desses lugares, mas no NGBK, não, e aí estamos com um grupo, são todos, são um grupo de cinco pessoas, o projeto que a gente apresentou, passamos por uma espécie, né, de seleção, e aí esse projeto foi aprovado dia 21 de abril, então a gente inaugura a exposição que se chama Museu da Democracia, nós somos um grupo de cinco pessoas, são três chilenos, duas chilenas, um chileno, uma espanhola, que mora aqui há muito tempo, né, que é curadora, eles são curadores e artistas, mas a Paz Ponce, sobretudo, ela é curadora, e eu, né, então, que eu sou chilena brasileira, e aí esse projeto, o Museu da Democracia, ele justamente fala sobre o que? Sobre esse derretimento da noção de democracia, que também vem acompanhado com uma série de clichês, né, então, enfim, tem a ala dos clichês, tem várias coisas, e aí nós vamos apresentar esse projeto, então, ano que vem, que é um projeto interdisciplinar. Então, poucas coisas vão acontecendo aqui também, e eu não deixo de colaborar com o Brasil, né, a língua portuguesa é a língua que eu mais domino, muito embora a minha primeira língua seja o espanhol, mas, e esse vínculo não tem porquê perder, na verdade, né, eu tinha muito essa ideia, ai, deixei o Brasil pra trás, não, não deixei nada, não tem porquê perder o vínculo profissional, acho que muito pelo contrário, é, o Zite também, a minha plataforma de cursos, pra mim, é algo que me deixa muito, muito feliz, pra ter onde botar pra fora esse conhecimento, porque é isso, né, a gente estuda, escreve, é pro outro, sabe, eu li uma, uma matéria, um mês atrás, eu venho falando muito sobre isso, mas é uma matéria que diz que, é, que fazia uma análise, dizendo que apenas 5% de todo o conteúdo que tá sendo gravado, filmado, tipo esse nosso aqui, nesse boom absurdo, né, de coisas gravadas e colocadas em meio digital, somente 5% vai, perdurar, né, restará. E ao mesmo tempo, eu tava estudando no grupo de estudos um texto do filósofo Jean-Luc Nancy, e que se chama Vestígio da Arte, e que no final, ele conclui, enfim, mais uma vez, a morte da arte, né, que se dá, essa morte conceitual, pela transformação das narrativas, mas o vestígio da arte, ele justamente fala que a imagem não existe, né, na verdade, a imagem não existe, a imagem, ela desaparece, né, e aí eu cheguei à conclusão, e lendo também esse artigo, né, eu e o pessoal do grupo, né, que a imagem não existe, e se a imagem não existe, o que que resta? É o verbo, né, é o verbo, é essa troca, é a troca de saberes, a transferência de saberes, esse termo que vem sendo bastante utilizado, né, porque ele traz em si uma perspectiva anticolonial, mais horizontal, né, mas então o que resta é o verbo, e aí, sabe, eu não posso estar aqui cheia de 50 títulos e estudando e com o maior currículo, eu vou fazer o que com isso? Eu vou ficar na minha casa, sabe, escrevendo meus textos pra mim, porque eu sou bonita fazendo selfie? Não, né, então, foi muito bom, abrir a escolinha pra mim, foi uma necessidade de poder, né, trocar conhecimento e conhecer outras coisas, aprender também, me manter ativa, atualizada, e ao mesmo tempo é um espaço sem censura, né, porque também é aí que eu queria chegar, porque estamos nesse momento aí brasileiro louquíssimo, então é um espaço sem censura. Eu acho que um dia, eu gostaria de voltar ao Brasil, sim, mas como eu falei, tenho uma filha pequena, tal, até fiz uma, uma, participei dessa chamada que teve aí pro Museu de Arte Moderna do Rio, fiquei como suplente e é, achei muito bom, eu não tenho experiência institucional, apesar de 17 anos na pista e, enfim, né, e tem gente que tem, também tem ótimas ideias e ótimos trabalhos e o pessoal continua na concorrência, eu fiquei, ganhei o pirulito, mas acho que eu queria isso mesmo, porque é difícil sair daqui desse momento, pretendo voltar pro Brasil, sim, e, mas evidentemente que nesse momento eu acho que eu posso fazer muita coisa também estando daqui, sabe? foi, foi aí? Foi. Foi, tá, então, você trouxe quatro imagens, né, você quer falar um pouquinho por que você escolheu essas imagens e que elas são importantes pra você? Sim, sim, como eu disse já, né, aqui é a palestra da Orlan no Performance Presente Futuro número 1 em 2008 no Oi Futuro do Flamengo e aí foi isso, eu convidei a artista pra dar uma palestra e falar do seu trabalho, foi a primeira vez que ela veio ao Brasil, né, e aí é o que eu te comentei, de todos os trabalhos que eu fiz ter convidado essa artista foi para mim, ela e o Vitor Conte, foi tipo, ai, meus ídolos, eu gostava muito. E como é que foi lidar com ela, assim, pessoalmente, foi uma boa experiência? Olha, ela é muito difícil, ela não fala inglês, eu não falo francês, então é uma diva, ela se comportou como uma diva, né, porque alguém que está o tempo todo falando sobre a possibilidade de construir o próprio padrão de beleza, sendo que ela é muito elegante, eu tinha medo de encontrar alguém bizarro, né, ela é muito elegante, mas ela tem dois chifrinhos, dois implantes na testa em que ela coloca glitter, né, esse cabelo de duas cores, enfim, muito bem vestida, muito elegante e com estilo absolutamente próprio. Então, alguém para ser assim, eu acho que tem que ser alguém que realmente se acha, né, que pisa forte e está podendo, então ela é assim, enfim, não tivemos muito diálogo, né, mas foi uma experiência tanto, sem dúvida. Ah, que bom. Muito bom. Deixa eu passar a próxima aqui, aí tem essa outra imagem aqui. Essa imagem é uma imagem do Juan Dávila, ela foi apresentada na documenta de Cássio 12, né, mas ela é importante porque é a imagem que ilustra o projeto é o Museu da Democracia, né, na verdade, é o Museu Temporário da Democracia, que a gente vai apresentar no que vem no NGBK e foi uma imagem, um trabalho super polêmico, né, um olho sobre tela desse artista, é Juan Dávila, chileno, ele mora na Austrália, hoje em dia, e é um trabalho de 94, então foi um trabalho super, super polêmico naquele momento porque ele mostra o Simón Bolívar trans, né, com o dedão em vez de fazer uma grande, né, uma saudação solene, ele está mostrando aí o dedo do meio, né, e é um Bolívar criódio também, né, com a pele escurecida, então, e o próprio Juan Dávila, ele é um homem gay, né, fala sobre isso, então, essa imagem dessa subversão da própria ideia do libertador, esse trabalho se chama libertador, né, então, portanto, de 94, é um trabalho saído também, produzido nessa leva ainda traumática e presente naquele momento da AIDS, toda essa discussão estava ali e é, portanto, esse trabalho, ele ilustra o projeto, né, e é uma imagem um pouco icônica que a gente partiu dela para discutir todas as idiosincrasias e as problemáticas, né, que a gente percebe na constituição da democracia e da ideia de democracia, né, e da sociedade democrática, por assim dizer, como isso vem se derretendo, se é que já chegou a existir na América Latina, né, enfim, e a própria ideia de normatividade, todos os discursos anticoloniais, né, e antinormativos também, então, essa imagem ilustra bem as temáticas que eu venho trabalhando atualmente. Tem esse cavalo meio mondrian também, né, que é super... Mível, né, não é bonito não. É, não, você vê que o cavalo da metade para frente, né, ele é exatamente mondrian e tal, uma coisa, né, geométrica, abstrata quase, para trás é um cavalo mais realista, né? Sim, sim. Temos aqui o departamento de reclamações. Isso. E aí que foi o segundo projeto que eu fiz com as Guerrilha Girls, elas aí fizeram esse projeto inicialmente para Tate Modern, foi um projeto que durou uma semana, chamada, tinha esse título, né, em inglês, é, departamento de reclamações, a gente traduziu para o português e aí ele ficou mais de três meses em Sorocaba, essa grande, era essa grande é, 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 muro preto, como é o nome disso? Quadro negro, né? Esse grande quadro e as pessoas podiam lá pegavam, isso foi no dia da abertura, então tá tudo, as pessoas escreveram, mas tá tudo bem limpinho ainda, né? Acompanhava esse grande mural aí, outros banners, né, das artistas com imagens mais famosas, mais icônicas, vídeos também, e elas também fizeram uma apresentação no teatro do Sesc Sorocaba, duas delas, e ao mesmo tempo foi uma coincidência porque o MASP também tava preparando uma espécie de retrospectiva do trabalho delas, então conseguimos casar os dois projetos e foi muito legal, foi muito feliz, porque nós tivemos, então, a parte mais de ações e ativações na frestas, né, na trienal, enquanto que uma exposição mais institucional e de arquivo acontecia no MASP, e aí é importante dizer que o departamento de reclamações, ele acontecia não só aqui, onde as pessoas podiam escrever e também tinha post-its e tal, mas havia uma página na internet que também era o departamento de reclamações lá e aí, enfim, ficava todo mundo reclamando, tinha fofoca, reclamava da política, etc. Vamos lembrar também, aí por que de novo, né, desculpa, mais um adendo aí sobre a política e o frestas, quando eu começo a trabalhar no projeto do frestas, de 2016 e ao longo do processo a Dilma sofre o impeachment, né, um golpe, né, sabemos, e aí, em agosto, inaugurou o frestas e, se eu não me engano, em agosto também, ou setembro, fazia, fez, completou um ano do golpe, né, que o Temer, então, tinha assumido e tal, e aí era impossível não falar de questões políticas e da política e de tudo mais, então, também, nesse quadro que a gente vê aqui, tem vários elementos que eram a discussão do momento, né, e nós tivemos também uma equipe de educadores e de produtores e de assistentes no frestas, que era uma equipe bastante queer, talvez eles permaneçam, né, o próprio projeto desse ano, são três curadores negros, né, duas mulheres negras e o Tiago de Souza, né, então, talvez, imagino que também vai ter essa característica, né, sair aí da chamada normatividade, né, ou normatividade branca e por aí vai, então, o que a gente vê escrito aqui é muito atual das discussões daquele momento, ainda são, né? Com certeza, com certeza. E aqui? Pois é, aí, justamente, é a, uma das, a última das performances azul, 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 da Eleonora Fabião e aí eles saíram já à noite, né, isso seria umas nove da noite, lembrando que a primeira ação aconteceu seis da manhã, todos exaustos, né, eles paravam, faziam pausa, faziam outra ação, o público se renovava, enfim, e aqui, então, a gente vê essa estrutura, a minha assistente na época era a Aline Baiana, ela foi minha assistente nessa, nessa experiência, exposição, então, ela também ajudou a construir essa peça, né? E aí está, então, o grupo com esse cortejo e justamente essa jaqueta do bispo, ela está abordada, ela tem abordado a frase Eu vim dia, não sei o que, não sei quando, era dia 18, 19 de dezembro, uma coisa em dezembro, Eu vim dia 19 de dezembro de 1928 para Botafogo, não sei o que e tal, ele escreve o dia em que ele foi levado pela primeira vez para um sanatório, né? Então, Eu vim, é o título que se dá essa jaqueta e aí ela encerra, então, a sequência de ações e performances com essa obra, com essa peça, digamos, dentro dessa, dessa redoma, que é uma redoma museológica, a gente teve que fazer isso para poder tirar a peça do museu. Sim. Não, é super interessante seleção, porque a gente tem Orlã, Juan Dásvila, Guerrilla Girls, Bispo do Rosário, Eleonora Fabião, né? Então, claro, tem uma presença do corpo. Você falou, é. Não, é o que você falou mesmo, né? É o que você falou, tem ali a pintura, tem a performance, tem a trans, tem a queer, tem tudo ali. graças a Deus. É quase uma exposição coletiva já, um outro projeto. Tani, antes da gente terminar, eu queria só te fazer uma ultimíssima pergunta, que toda entrevista tenta fazer uma pergunta surpresa no final, e nas últimas entrevistas que eu fiz, eu mudei a pergunta surpresa. Então, nas sete primeiras entrevistas que eu fiz, eu perguntei para as pessoas, para os curadores e curadoras, que conselhos, que conselho, na verdade, um, né? Eles dariam para alguém que está começando a fazer curadoria ou que quer ser curador ou curadora. E eu desejo que nas sete entrevistas seguintes, eu vou mudar a pergunta para o oposto. Ou seja, o que você aconselharia a um curador não fazer? O que uma pessoa que quer trabalhar com curadoria não deve fazer? Essa é bem mais difícil, essa pergunta. É mais difícil, é mais difícil. essa é bem mais difícil. Bom, eu estou em outro momento, né? Eu estou ficando mais velha, então, assim, para quem está começando, eu não sei, eu falei, eu acho que eu tenho mais dicas para quem já não está tão começando, assim, né? O que não fazer? Ah, eu acho que você tem que fazer tudo, você tem que fazer tudo, tem que experimentar tudo, tudo, se possível, tome drogas, sabe? Faz tudo, tem que experimentar tudo, tem que viver tudo, tem que ler tudo, tem que ser interessado por tudo, tem que conhecer, entender de mercado, entender, sabe, de filosofia, entender de cinema, entender de game, entender de cultura trans, cultura queer, feminismo, física quântica, enfim, tem coisas que não dá para escapar, Está antenado no momento atual político, né? E de todas as discussões que estão acontecendo hoje, né? com relação a novas configurações de narrativas históricas, isso é fundamental, né? Não pode ficar fora disso, já estou falando o que o cara deve fazer, né? O que ele não deve fazer é não ficar com, não deixar os seus preconceitos, sabe? Te levarem para o caminho, sabe? Que você acha que não são legais sem sequer ter experimentado, sabe? Vai ver, lê, observa, tira suas conclusões, aí você decide, fala, não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso, entendeu? E se jogue, na verdade, acho que isso é mais um conselho de vida também, né? Tem que experimentar, tem que viver com parcimônia, tal, enfim, uma coisa que acho que é perigoso, na verdade, no modo geral, né? Talvez seja o excesso de exposição vazia, sabe? A gente vive um tempo de exposição vazia, e por mais que o sistema da arte tenha aí todo um lado espetacular, que requer também a exposição, o hashtag, a selfie, né? Para quem está começando, isso não pode ser o mais importante, porque você pode até lançar o seu nome no mercado, mas em pouco tempo vão te perguntar coisas, e aí você não vai ter nada a dizer, além do seu rosto bonito, do seu nome tão legal, dos seus amigos, daquela festa maravilhosa que você esteve, eu acho que isso, isso é um conselho, inclusive, eu dou para artistas também, né? Mas acho que no caso de um curador, é... nunca deixe de ler, né? Nunca deixe de ler, não tenha preconceitos, eu lembro, ano passado eu tive o maior preconceito com uma obra que eu vi, uma obra de um artista trans até no Brasil, me incomodou muito, continuo tendo minhas ressalvas, mas aí uma curadora mais velha falou assim, você não pode ter esse tipo de reação, como assim? Ainda mais eu, né? que trabalhei com tanto gente que se corta, que abre a perna, raspa o cabelo, enfim, toma banho de lama, sei lá, né? Enfim, disso a pintura, então, realmente eu não posso, né? Então, acho que tem... É analisar o trabalho de forma diferente, então, assim, não deixar que esses preconceitos se afastem, né? E saber também que, cara, é um sistema, trabalhar com arte, com cultura, é difícil, ser um curador popstar, superstar, não é o mais importante, o curador não é a peça mais importante do planeta, entendeu? Não é... Ai, eu sou curadora, ai, porque é curadora? Que vaidade é essa? Entendeu? É, cara, não, é legal, o mais legal de poder fazer curadoria é você poder justamente, né, transmitir conhecimento a partir de obras e gerar discussões, é isso, é educativo, né, como você falou, então, acho que isso é o mais legal. E pra quem tá começando isso, pega leve na selfie, entendeu? Preocupe-se em estudar e conhecer, sabe? Sem prejulgamentos, não prejulgue obras, não tenha medo do mercado, o mercado comercial faz parte, o sistema é feito de peças bem diversas, cada uma delas é um nicho e forma esse sistemão, né, e é isso, e não acreditar que a imagem é tudo. Dani, mas olha só, eu te agradeço muito, foi muito bom te ouvir, aprendi um monte, desejo só melhores coisas aí pra você na Alemanha ou no Brasil, onde quer que seja, e vou usar um termo que você usou, que eu achei muito bom pra te agradecer, que agradecer essa transferência de saberes, né, porque eu acho que muitas vezes pessoas que trabalham no campo da curadoria e ainda mais quando são gerações diferentes, né, não tem oportunidade de troca, e acho que a série de vídeos é um pouco sobre isso, assim, pra gente trocar e pra pessoas que a gente nem sabe quem são, vejam os vídeos e aprendam também com maneiras diferentes, enfim, então só tenho de agradecer mesmo pelo seu tempo, pela conversa que foi ótima, brigadão. Imagina, muito obrigada pela oportunidade, é ótimo poder falar e isso já tô acumulando aqui uma década e meia, até mais de uma década e meia, 17 anos de trabalho com isso, gente, é muita coisa acumulada, sabe? Então, assim, tem que passar, tem que passar adiante, tem que trocar uma oportunidade também pra ver novas pesquisas, ouvir, né? Enfim, muito obrigada, achei ótimo também, valeu, valeu mesmo. Bom, eu agradeço quem tá assistindo esse vídeo até aqui, lembrando que esse canal tem, é baseado, né, numa série de entrevistas com curadoras e curadores do Brasil todo, diferentes gerações, diferentes práticas, espero que vocês tenham gostado e aprendido com essa conversa, né? Aprendido e apreendido também e fui convite pra quem tá assistindo o primeiro vídeo, né, se esse for o primeiro vídeo, fui convite pra assistir outros vídeos e é isso, obrigado pela presença virtual e até a próxima.